Chega de sair por aí procurando qual é o melhor móvel sob medida para você. O melhor lugar é Simoneto. E o Marcelo vai dizer porquê. Não precisa ficar batendo perna por aí, né Marcelo? Vem direto aqui. É isso aí. Tudo bem, pessoal? Eu estou aqui hoje para falar para vocês porque vir para Simoneto e assim, não precisa procurar outro lugar, porque são muitos os motivos, né? Uma é a qualidade, né? Qualidade indiscutível, o acabamento. A gente usa todo um sistema de fita de borda da fábrica que tem toda uma garantia, tanto nas corrediças como na madeira. Então assim, vem para cá que a gente vai mostrar para vocês o que é ter um móvel Simoneto na sua casa. Pois é. Um segundo motivo é que ninguém fica 15 anos no mercado aqui no Rio Grande do Sul à toa. A Simoneto sabe o que faz. É uma empresa super comprometida com o seu cliente. E vocês têm N motivos para trazer as pessoas para cá, não é Marcelo? É verdade. Primeiro assim, vocês têm uma equipe muito qualificada para fazer o projeto de design de interiores, se não tiver arquiteto, não é? Acabamentos maravilhosos e diversos para todos os estilos, todos os gostos. E vocês não são uma empresa de móveis planejados, que é um diferencial de vocês, não é? Vocês sabem milimetricamente cada pedacinho do móvel. Um diferencial muito importante para ser dito, não é? Que a gente trabalha com móvel extremamente sob medida, não é? Então assim, a gente conta com profissionais que são designers de interiores, então isso que você falou de, ah, eu não tenho uma arquiteta, como é que eu faço? Vem para cá que a nossa equipe é especializada, ela vai te ajudar no layout, entender a tua necessidade, o que tu precisa para desenvolver o melhor projeto para o ambiente que você necessita. Inclusive, em cima da verba que a pessoa tem, isso é importante, não é? Esse é um ponto bem importante, porque a gente conta com esse auxílio do cliente. Claro. Ah, Marcelo, eu tenho X valor. Fica mais fácil para você, não é? Com certeza, eu tenho X valor, eu quero fazer isso, como é que eu posso fazer, me ajuda. Então assim, dentro dessa ideia de unir o útil ao agradável, não é? É, ele saiu, o cliente saiu daqui muito satisfeito e muito seguro da conta que fez, porque a Simoneto tem uma garantia, não é? O pós-venda de vocês é maravilhoso, então o cliente não se sente abandonado, como em muitas outras empresas que a gente ouve falar por aí, não é? A Simoneto, ela preza por isso, não é, Marcelo? Exatamente, a garantia que a Simoneto oferece hoje é inédita no mercado, né? A gente oferece cinco anos de garantia, tanto na madeira como nas ferragens, né? É, muita coisa. A gente sabe que a parte das ferragens é muito importante para o móvel, para a personalidade dele, você abre uma porta, uma gaveta, você... Se o móvel não pode ser só bonito, né? Exato, você está usando a ferragem, então a importância de ter a garantia como um todo, né? Claro. E além disso, depois dos cinco anos, a gente não abandona o cliente, a gente continua com ele, prestando assistência, ajuste de porta, de gaveta, lubrificação, o que é muito importante para prolongar a durabilidade do móvel. Então a gente está falando aí de móveis para 25, 30 anos tranquilamente. É, e assim, gente, a diferença gritante que existe entre o móvel sob medida e o móvel planejado é que você tem um aproveitamento muito melhor daquele teu móvel, não é? Porque tu faz exatamente do tamanho que tu precisa e aproveitando cada cantinho, né? É, exatamente. A gente tem esse desafio, né? O profissional quando recebe o cliente e às vezes o problema do cliente está ali, né? Na parte interna do móvel, né? Em arranjar um espaço para cada coisa, às vezes é aquele eletrodoméstico que tu não sabe onde colocar. Então, assim, o nosso profissional, ele tem essa liberdade de criar, né? E deixar o espaço adequado para cada coisa, para cada item. Isso é um bacana. Isso é um sucesso, né? A gente não é fã à toa dessa empresa tão querida aqui no Rio Grande do Sul e tão séria. São duas lojas aqui em Porto Alegre. Uma na Plínio Brasil Milano, no Plínio Mall, com estacionamento, segurança, segurança, um espaço super bacana, assim, com várias lojinhas até para a gente passear. E outra na Avenida Ipiranga, que já é a avenida tradicional, não é? De tantas lojas de mobiliere. Muito conhecida, né? Então, assim, são duas lojas lindas, maravilhosas, com um showroom novo, sempre atualizado e com novidades, né? Então, o que tem de melhor no mercado tem aqui na Simoneto. Vem aqui, ó, pra Simoneto, pra sonhar com o seu móvel ideal e também realizar esse sonho.